Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel, anjo cujo nome quer dizer recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora e que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emmanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Deus, faça o seu pedido agora e que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emmanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Deus, faça o seu pedido agora e que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emmanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel. Anjo cujo nome quer dizer recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel, anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. e que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. e que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Deus, faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel. Anjo cujo nome quer dizer recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel, anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso, ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. e que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. 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 para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel. Anjo cujo nome quer dizer recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Deus, faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel, anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora e que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. e que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus. Deus, faça o seu pedido agora e que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel. Anjo cujo nome quer dizer recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel. Anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel, anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus. Deus, faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel, anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó, neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus, faça o seu pedido agora e que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo Sagrado Sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó, neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus, faça o seu pedido agora e que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo Sagrado Sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó, neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus, faça o seu pedido agora e que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo Sagrado Sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel. Anjo cujo nome quer dizer recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel, anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Ângel Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó, neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora e que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Senhor, neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. e que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. e que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel, anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Deus, faça o seu pedido agora e que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel, anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus. Deus, faça o seu pedido agora e que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel. Anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora e que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que me dê força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. 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 AMO sinta positivo. Eu sou Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel, anjo cujo nome quer dizer recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Deus, faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel, anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó, neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus, faça o seu pedido agora e que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó, neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus, faça o seu pedido agora e que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó, neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus, faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel, anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Deus, faça o seu pedido agora e que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 E repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. 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 P Sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel. Anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Deus, faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel. Anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus. Como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus. Como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus. Como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus. Como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel. Anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. e que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. e que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Deus, faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel. Anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus. Como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus. Como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus. Como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus. Como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel. Anjo cujo nome quer dizer recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó, neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora e que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó, neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora e que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó, neste momento eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me dês força para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel. Anjo cujo nome quer dizer recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Cinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel. Anjo cujo nome quer dizer recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. 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 Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e hoje eu quero te convidar para fazer uma oração de invocação para o anjo Gamaliel, anjo cujo nome quer dizer Recompensa de Deus. Ele é o anjo que provém presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo muito bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está escrito na Bíblia em Gênesis. Para fazer a invocação do anjo Gamaliel, feche os seus olhos e repita as seguintes palavras. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. e que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora. e que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graça e que levas os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonhos a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Deus, faça o seu pedido agora. E que me desforça para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam a realização do meu poder. Pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém.